É um feriado de muito calor em Três Lagoas e região, viu? Os termômetros continuam registrando altas temperaturas. Hoje mesmo a mínima já começou na casa dos 23 graus e a máxima prevista é de 38. E claro, né gente? Sem previsão de chuva. Abrindo aqui nossa janela do TVC agora, vamos acompanhar imagens do tempo aqui de Três Lagoas, né? Nessa manhã de 1º de maio, trânsito aqui em Três Lagoas está calmo, está tranquilo, muita gente está folgando, está descansando. Tempo firme, sem previsão de chuva, dá para você aproveitar esse feriadão. Você que está chegando aqui em Três Lagoas, veio passear, veio para o torneio de pesca, né? Pois é, esse tempo aqui que vocês acompanham aí pela live, pela TVC HD Canal 13.1, Até o passarinho está usufruindo desse dia maravilhoso. Nesse final de semana que tem festa em Três Lagoas, não temos previsão de chuva. Amanhã, quinta-feira, será mais um dia quente e nós vamos conferir agora como que ficam as temperaturas aqui no nosso painel. Para Três Lagoas e nossas cidades vizinhas por aqui, né? Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 38, Brasilândia, mínima de 23 e máxima de 39 graus, Água Clara, mínima por lá é de 22, máxima de 38 também. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá, vamos conferir aqui, mínima de 23 e máxima de 37, Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 37, Inocência, mínima de 21 e máxima de 37 graus. Feriadão, eu sei que você está aí curtindo esse dia maravilhoso, mas não deixe de cuidar da sua saúde tomando bastante água e evitando a exposição ao sol no período daqui a pouquinho, por volta das 2, 3 horas da tarde, que é onde o sol está mais crítico.